Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês, começar o Nextcloud, tá? E vamos ter alguns vídeos no canal sobre isso, eu não sei quantos vão ser exatamente, porque, bom, vamos ver como é que a coisa vai surgindo e acontecendo. Mas de princípio, hoje nós vamos trabalhar com o Nextcloud em uma máquina Debian, um controlador normal, tá? Linux normal. Lembrando, se é Debian, vocês podem fazer a mesma coisa pra Debian, Ubuntu, Mint, Papo S, Kali, tudo que é derivado do Debian vai funcionar. Bom, Kali não sei porquê, mas enfim, é um derivado do Debian. Pra quem não sabe o que é Nextcloud, a gente vai ter, vamos dizer, um Dropbox, um Drive, um OneDrive, nosso, tá? Pessoal, dentro de casa. Eu não vou cobrir nem nesse vídeo, nem em outros, como deixar isso disponível na internet, porque, na verdade, a caminhão com a configuração de rede aqui, isso seria uma coisa um pouquinho chave, difícil de fazer. Eu não tenho interesse em fazer pra mim também, eu não acho que vocês iriam fazer pra você também, porque é por questão de segurança, se você tem um servidor com seus arquivos ali, aberto, exposto na internet, uma coisa complicada, sem saber sobre segurança um pouco pra poder implementar isso, e então vamos evitar problema, evitando de colocar na internet. Nós temos soluções pra poder combater isso aí, tá? Como que eu vou estar nos arquivos tão de fora de casa, como a VPN. Nós já temos no canal, vídeos sobre VPN, então é só dar uma olhadinha lá, né, sobre o OpenVPN com o Raspberry Pi, eu vou deixar o link na descrição. Também, como eu tô trabalhando com uma distribuição, com uma distro normal, eu vou deixar na descrição um monte de links sobre, como instalar, um monte de sistemas operacionais que poderia funcionar isso aí. Eu não me atrevo a falar que funcionaria em quase qualquer ou qualquer distro Linux, porque eu não conheço as vertentes pra Manjaro, pra Arc Linux, ou essas coisas aí, a diferença da vida, né, eu nunca trabalhei com Red Hat, então, eu sou o cara que trabalha com Debian, né, eu clico muito com Debian, certo? Então, bom, vamos lá. Vai ter um outro vídeo no canal, em sequência, de como fazer, usar ele pro Raspberry Pi. Eu tô usando máquina virtual, tá bom? Não tem problema usar máquina virtual, você vai conseguir acessar como se fosse a máquina real, da maneira como eu vou fazer. E se você fizer na sua máquina real, obviamente, é só pular um passo de configuração da máquina virtual, tá bom? Nós temos aqui, então, né, o nosso site do Nextcloud aberto, aqui nós temos, deixa eu fechar isso aqui pra ficar mais fácil pra gente trabalhar, nós temos a nossa máquina virtual aqui, na verdade, eu não podia ter fechado, não. A única configuração que você tem que fazer com relação à máquina virtual, depois você criou ela, instalou ela, que também tem vídeo no canal, vou deixar tudo na descrição pra vocês aí, é o seguinte, aqui em configurações, tá, pode até fazer com ela ligada, não tem problema, em configuração, em rede, nós temos que deixar a placa em modo bridge, beleza? E aí, nós temos que selecionar qual interface nós estaremos usando, beleza? Ah, mas qual interface tem que usar, Luciano? É simples, tá? Você tem que ver qual interface você tá usando na sua máquina real, então, por exemplo, IPADDR aqui, eu posso ver que a minha interface que eu tô usando, já que é Wi-Fi, correto? Eu tô usando a WLP2S0, eu não sei o que eu tô falando esses nomes esquisitos, antigamente não era assim, mas enfim. Então, eu vou deixar a placa em modo bridge com essa interface de rede. Por quê? Porque assim é como se minha máquina estivesse na rede normal, como uma máquina qualquer, eu não, o meu computador host, o meu computador real, não vai ser um NAT pra minha máquina virtual. Minha máquina virtual vai estar na rede como uma outra, como outra máquina qualquer. É isso que nós queremos e precisamos, tá? Então, ok aqui, ele agora vai funcionar, eu vou deixar esse aqui fechado pra facilitar a vida da gente. E eu tenho aqui, então, um Debian, tá com o XFCE4, ah, não fiz mais nada nele, tá? É uma instalação limpa, não tem nada nele ainda. Então, nós vamos começar a instalar o Nextcloud. Como eu tava falando aqui no site do Nextcloud, se você vier aqui, Get Nextcloud, você vai querer, então, o Server Packages, obviamente, você quer fazer o seu servidor primeiro. Nós temos aqui algumas maneiras de instalar. Eu testei esse Web Installer, não deu certo, eu não sei por quê, pode ser porque eu fiz alguma coisa errada, muito provavelmente vai ser isso, mas é fácil, tá? É só vocês clicarem aqui, ele vai te baixar esse Setup Nextcloud PHP, quando você faz isso aqui, eles já partem no princípio de que você já tem muita coisa, quase tudo configurado, correto? Então, pode ser que eu não tinha entendido isso no começo, mas no final eu entendi mais ou menos o que tava acontecendo. E nós vamos basicamente usar esse Web Installer daqui, mas de princípio, as vezes que eu tentei, não deu certo, então, nós vamos pro outro lado e fazer algumas coisas primeiro. Até porque tem que preparar o seu ambiente pra poder dizer que é aceitar. Eu baixei a VM, quando você abre a primeira vez ela, você importa ela a primeira vez, ela começa a instalar um monte de coisa, a minha dá pau no PHP, depois da pau não sei mais aonde, eu nunca consegui fazer funcionar com a VM, a VM realmente não consegui fazer funcionar com o VM, ou assim, a VM pronta, né, do site do Nextcloud, eu fiz a minha própria VM, configurei ela eu mesmo, e consegui fazer funcionar, tá? E esse archive file aqui, eu acho que nós vamos usar ele também, mas enfim, não precisa vir no site, não precisa fazer nada aqui, só tô mostrando o site pra vocês, né, tem um bonitinho, então, nextcloud.com, você vai ter aplicativo pra iOS, Android, Windows, Linux, eu acho que também, tem também pra Linux, obviamente. Eu não instalei minha máquina ainda, eu tenho aqui em casa um servidor desse, por preguiça mesmo, por pura preguiça, mas vamos lá, então, no meu celular eu já tenho, na verdade, eu já tô com um, dois, três, quatro celulares aqui, tem que pôr mais, pelo menos, três celulares tablets, né, e pelo menos dois computadores aqui ainda, que eu não coloquei no meu, na minha cloud, né, só pra vocês saberem, eu tô usando aqui, eu acho que são dois gigas de RAM e um core só, nessa máquina, até então eu não tive problemas com nenhum tipo de performance, basicamente, o primeiro comando aqui vai instalar uma pancada de coisa, ah, mas eu tô vendo aqui, eu não tô conseguindo colar, os funcionários vão deixar uma máquina virtual pra trabalhar com isso, a gente tem que fazer algumas coisas antes, porque senão fica bem chato de trabalhar, a primeira coisa é o seguinte, nós podemos vir aqui, instalar um pacotinho, um programinha do VirtualBox, pode copiar entre as máquinas, então a primeira coisa é vamos vir aqui, né, inserir uma imagem de ser adicional pros novidados, vamos vir aqui, escolher e criar a imagem, essa aqui que nós queremos, vou escolher ela, é, forçar a desmontagem, isso, agora tá montado na minha máquina, é, por algum motivo não montou, vamos clicar pela interface gráfica aqui, pronto, agora montou, montou em CD-ROM, beleza, nós navegamos até aqui, uma coisa que eu percebi que eu não faço a ideia do porquê é o seguinte, nós precisamos instalar esse VBOX Linux aqui, ó, então vamos copiar ele, lá pra, pro nosso usuário, porque de lá, eu sei que eu consigo instalar, eu não sei porquê daqui direto não instala, né, então, vamos pra cá, copiei aquele ROM que tava ali, né, do VBOX Linux, no caso aqui eu tô usando Linux pra Linux, inclusive, então, agora eu vou dar aqui um sudo.barra, e vou rodar aquilo ali, ele vai instalar, e depois nós vamos iniciar, tá, reiniciar a máquina, isso vai permitir que eu possa copiar e colar texto de fora pra dentro da máquina virtual, como eu quiser, e também vai permitir que eu possa até, se eu quiser, mover arquivo só arrastando do meu computador, pra dentro da máquina virtual, é isso que já vai ser feito, tá, outra coisa que a gente tem que ver é o seguinte, aqui no dispositivo, a área de transferência está bidirecional, ou a direção que você quiser, e arrastar e soltar também bidirecional, se você quiser arrastar e soltar o arquivo. Agora que deu tudo certo, eu vou dar um sudo reboot aqui, pra gente poder agora, de verdade, começar a trabalhar na máquina, né, porque eu meio que não falei que eu ia fazer aquilo, de instalar esse programinha aqui, pra vocês verem a dificuldade que era, já que eu tenho, por exemplo, que eu tenho que copiar essa linha inteira, um tanto de coisa que eu tenho que copiar, na verdade, não preciso ficar digitando isso, né, a gente tem na internet, eu vou deixar disponível pra vocês na descrição do vídeo, junto com os vídeos todos, pra quem precisar instalar a máquina virtual, e etc, né, pra facilitar a nossa vida, a gente não precisa dificultar a vida da gente, vamos melhorar ela assim, nós abrimos aqui, então, o nosso terminal agora, agora a gente trabalha de verdade, né, então aqui eu vou dar a primeira, essa primeira linha, que vai fazer o update, e instalar um monte de pacote, talvez eu more um pouquinho, dependendo da sua internet, não são coisas muito grandes, tá, e se vocês repararem aqui, depois eu vou instalar de novo, mais algumas coisas, pô, Luciano, por que você não colocou, então, tudo primeiro, na, tudo junto na primeira linha, é, pelo seguinte motivo, aqui, esse, essa segunda parte, eu instalar no SQL, eu tive problemas com SQL, na instalação da minha máquina, então, eu tô fazendo separado, pra gente não ter lá, muito problema, se tiver, a gente tem um jeito de contornar também, não foi como eu contornei, como eu fiz o meu, eu refiz, eu instalei, mas pra vocês não perderem tempo, e funciona, e contorna também, pelos estudos, pelos testes que eu fiz aqui, correto? Então, deixa eu terminar, tudo isso aqui que tá instalando, se vocês querem saber, o que que é, nós estamos usando aqui o Apache, com PHP, tá, e agora, vamos instalar então, o MySQL, aí vem e fala assim, ó, mas o MySQL Server não tem resultado, e agora, agora nós temos que procurar, a chave de repositório do MySQL, então, o que nós precisamos fazer, é isso aqui, é, instalar isso aqui primeiro, deixa eu só, só deixa eu deixar bonitinho, pra vocês aqui, é, porque isso aqui, eu vou colocar no, na descrição pra vocês, então, basicamente, vocês vão usar tudo, que eu tô digitando de verdade, instalar isso aqui, já tava instalado, agora nós vamos aqui, o CDTemp nem é necessário não, a gente pode continuar aqui, no Downloads que a gente tá, não tem problema nenhum não, é, fazer o Wget disso aqui, vamos ver se tá ali mesmo, deixa eu, inclusive, mover, esse MySQL pra Downloads, que é onde eu clico que tivesse, eu pensei que eu estava na pasta Downloads, e, basicamente, agora aqui, ele vai mostrar, falar pra gente, dpkg aqui, instalar, correto? então, sudo, dpkg, menos i, e MySQL, instala, isso aqui, é uma coisa, eu acho que é só, repositório, alguma coisa assim, então, você vem aqui, fala o que você quer instalar, eu quero MySQL Server e Cluster, é isso que eu quero, eu quero a versão mais nova, é a oito, ela voltou pra cá, é, é normal, é assim mesmo, e agora você vê aqui embaixo, clica aqui, ok, e pronto, e ele instalou, a, esse tal repositório, essa tal coisa que precisa ir, agora nós vamos dar um, apt update de novo, né, o apt get update, tanto faz, e agora, o comando que nós vemos, e não tinha MySQL Server pra ninguém, não aparecia lá, voilá, ele apareceu, instalou, é, bom, tudo bem, problema resolvido, correto? Agora, aqui nesse momento, tem que aparecer, isso, esse é o problema, tem que aparecer isso aqui, pra você colocar uma senha, eu não lembro se no meu, coloquei a senha errada a primeira vez, se eu coloquei uma senha, de jeito alguma coisa errada, eu não sei o que que eu aprontei, eu sei que não funcionava de jeito nenhum, então, eu vou pôr uma senha aqui, é, pede pra eu pôr de novo, a, usar a criptação forte, que é o recomendado, e essa senha não me ia por nada, não funcionava por nada, se acontecer com vocês, enquanto está lá, que eu vou mostrar, é o seguinte, o que você vai ter que fazer, é, dar uma, uma biarrinhada aqui, no caso, básica no caso, vocês vão usar esses comandos aqui de baixo, tá, que esses comandos fazem, primeiro você vai parar o SQL, aí você vai abrir um terminal, colocar esse comando aqui, dar enter, e vai ficar parado, não vai fazer nada, só que ele não vai voltar pro baixo, de novo, pra você digitar alguma coisa, vai ficar parado, é o que nós queremos, você abre outro terminal, digita isso aqui, e aí você vai conseguir entrar no SQL sem senha, tá, e você dá o Flush Privileges, e aí você tem algumas opções, você pode criar um usuário novo, certo, você pode alterar o usuário que você já tem, e independentemente de qual desses dois, bom, se você criar um usuário novo, você dá um GrandShop Privilege pra ele, provamos ele ser quase basicamente um root, correto, e independentemente de quando você terminar de tudo isso aqui, você dá o outro Flush Privileges, deixa eu até pôr aqui embaixo, pra vocês não esquecerem, né, vou deixar aqui um ou também, ou um ou outro, lembrando, troca aqui o new user, troca aqui o new user, troca o password, tá, o new password também, enfim, então você pode testar, ver, né, o show GrandFor, põe o usuário que você quer ver, se você quiser excluir algum usuário, deixa aqui por curiosidade, drop user, e ele vai excluir, e aí você pode dar, é, na verdade, um exit, aqui, pra sair, e depois, usa o comando pra reiniciar o SQL, tá, então, isso, esse é, a Gambiax tem que fazer, caso você não tenha, você tenha problemas com a, com a, com o banco de dados, como eu tive, tá, terminou aqui, vamos voltar pra cá, então, é, nós, primeiro, vamos verificar se a sua parte funcionou, então, primeira coisa, vamos colocar aqui, vamos dar um start, ah, tá, sudo, está, que não é um status, né, é um, status, tá, então, tá, ativo e rodando, é, eu não sei, se é necessário, porque já está, mas podemos dar um enable aqui também, ah, opa, pra você poder ativar, isso aqui, no boot, pra funcionar, pra tá ativado, tudo certinho, tá, é bom, e aí, vamos testar aqui, então, se funcionou, nossa Apache, você pode aumentar, eu acho que é, PHP menos V, pra ver a versão do seu PHP, 7.3, tá tudo certinho, nosso Apache, 127.001, ele tem que abrir, isso aqui, beleza, até então, tá legal, não queremos mais nada por enquanto, correto? Agora, nós vamos criar, nossa, nosso, nosso banco de dados, pra, pra o Nextcloud, e é aí que a parte complicada e chada, que eu tive problema com o banco de dados, então, vamos, primeira coisa aqui, vamos abrir aqui, então, o SQL, nós temos que abrir ele como root, é esse comandinho aqui, por nossa senha de root do banco de dados, não é a senha de root do sistema, é a senha de root do banco de dados, tá, são coisas diferentes, e eu aconselho que você também não coloque igual, porque é a questão de segurança, né, e nós temos que criar aqui, então, o que? Dá esses comandos aqui, create database, database, netcloud DB, você pode mudar, mas se você mudar, lembre este nome, nós vamos precisar dele daqui a pouco, então, eu vou deixar nextcloud DB, são dois deles ali, né, um atrás do outro, também que no myscare, toda vez que você quiser terminar uma linha, tem que ter um ponto e vírgula no final, eu vou mostrar isso, só para vocês entenderem, da seguinte maneira, vamos mudar esse comando aqui, então, como você tem todos os privilégios dessa tabela que eu acabei de criar, para o netcloud user, não, eu quero para o root, para o root, identificado, pai, o password que nós colocamos, a senha do root, né, essa é a minha senha, linda, né, grand show, beleza, e dou um enter, e, esse era o problema que eu estava tendo, esse era o problema que eu tinha, por algum motivo, esse identified by, não é aceito, aqui, no SQL, um dos problemas que eu tive, né, eu vou criar um usuário novo, e vou tentar, dar esse grant para ele aí, ou, só dessa, dessa base de dados aqui, ou aquele, que nós temos o nosso documento, que é, de tudo para tudo, com tudo, né, porque, eu não, sinceramente não sei qual é o problema disso aí, bom, vamos lá, vamos colocar aqui, qual o usuário, eu vou colocar o usuário, nextcloud, underline user, como estava, identified by password, eu vou pôr um password diferente então, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, acho que está bom, né, criamos, e agora, nós damos a permissão para ele, vamos tentar dar a permissão, igual de cima aqui, vamos ver se só, sendo outro usuário, ele aceita, né, eu não sei, mas não foi assim que eu resolvi no meu, ou na verdade, eu não quero também falar muita coisa sobre o meu, porque é melhor que não, e vamos ver, e ele continuou não aceitando, então, vamos ver se, tiramos tudo isso aqui, mostrar logo para vocês o teste, se eu não pôr o ponto e vírgula, o que acontece? Olha lá, ele continua, né, me pedindo alguma coisa, eu põe o ponto e vírgula, a linha acaba, tá? aparentemente consegui dar os privilégios para o usuário, e no final aqui, voltando para onde nós estávamos, né, flush privileges, e exit, e fim de conversa. Agora, nós estamos na password ainda, estamos sim, nós vamos aqui, baixar o Nextcloud, deixa ele baixar o Nextcloud aí para a gente, só para a gente adiantar aqui, tem que fazer um zip dele, mover ele para o vario da HTML, e dar as permissões lá dentro, da pasta HTML, para a gente poder trabalhar com o Nextcloud, então, bom, terminou de baixar, ele está aqui, eu vou dar um zip aqui, do Nextcloud, ele vai criar uma pasta, é bastante coisa, bastante arquivo, mas calma, que não costuma demorar muito, acabou, então, está ali a pasta Nextcloud, o que a gente tinha que fazer lá, mover ela para dentro do var www.tml, certo, então, sudo, porque você não vai deixar eu mover, mover Nextcloud para var www.tml, para quem tem servidor virtual host, servidor host virtual, daqui para frente, eu acho que deve saber o que fazer, mas, como eu resolvi nas minhas máquinas, aqui no servidor, que eu já trabalhei na vida, dentro do HTML, eu tinha uma pasta para cada coisa, então, você está copiando, por exemplo, o Nextcloud para cá, igual eu vou fazer, olha o que vai acontecer, nós vamos ter então, vamos lá para a pasta, vamos dar logo esses comandos aqui, dos privilégios, que eu já mostro para vocês, então, damos os comandos de privilégios aqui, por exemplo, que é o HTML, eu vou ter então o Index Nextcloud, quer dizer que se eu continuar, abrindo aqui, o meu 127.0.1, ou local host, ou o IP da máquina, ele continua abrindo a pasta, e aí, se eu vir aqui, colocar Nextcloud, agora, ele vai abrir o que eu quero, tá? É... Uai, Luciano, mas e aí? E aí é o seguinte, nós temos, deixa eu ver se eu me lembro o nome do arquivo, deixa eu correr no site lá, porque eu não lembro o nome do arquivo, eu tenho a memória, realmente, muito ruim, opa, é você, né? Nextcloud.com, nós temos ali dentro o arquivo PHP, para configurar a primeira vez que acontece, que você instala, e se ele não tiver, nós baixamos e colocamos ali, não tem problema algum, se a página abrir, mas a página não quer abrir, tá? get server packages, esse arquivo aqui, ouai, aqui, você aqui, esse arquivo, setup.netcloud.php, então, o nosso endereço aqui, o que nós vamos fazer é, o meu endereço, ou localhost, ou 7.0.0.1, barra nextcloud, barra, setup.netcloud.php, não achou, quer dizer que ele não está ali, então, agora, nós vamos baixar ele, fazer o download aqui, na nossa máquina, vamos mover esse arquivo lá, para dentro dessa pasta, né? Então, por exemplo, sudo mover, home, home, nextcloud, download, aqui nós temos o setup para var, www, gtml, nextcloud, e agora, teoricamente, quando eu vir aqui, e atualizar, aparece alguma coisa, né? Então, tá bom, bem-vindo ao nextcloud, vamos dar o next aqui, olha, agora ele achou as dependências que eu precisava, né? Então, enter a single point install this current directory, or enter a sub-direct install, aqui é o seguinte, onde vai estar lá? Ali onde está, nextcloud, próximo, na verdade, no meu, eu não mostro isso aqui, tá? Não que eu me lembre. Terminando de setar isso aqui, quando o nextcloud abrir, eu vou mostrar como criar usuários, como criar um grupinho, colocar o pessoal ali dentro, e depois, acabou. Eu não vou mostrar como é que faz mais nada, aqui no computador, rapidinho eu mostro no celular como é que instala ele, como que a gente pode instalar o programa, né? E depois, você afini, tá bom? Então, next aqui também, terminou de instalar, olha pra você ver que agora ele já foi pra nextcloud, nextcloud de novo, e index php, eu acho que a gente devia ter colocado ali, um ponto, como ele queria, né? Porque eu acho que ficou, ficou, ele instalou nextcloud dentro do nextcloud de novo, mas, bom, tudo bem, só ficou meio chato isso aqui, né? Naquela primeira parte, onde ele perguntou ao diretório, era só pra um ponto, como ele falou, que ele ia duplicar novamente, e bom, continua dando erro. o que nós vamos fazer aqui agora, então, é o seguinte, vamos dar um solo reboot aqui, porque na verdade, a gente tem um monte de serviço pra reiniciar, tem uma parte, tem um banco de dados, então é mais fácil dar um reboot, pra ver se ele reconhece aqueles serviços todos ali, e consegue achar as dependências e tudo mais, por algum motivo, ele não está reconhecendo, mas já era pra estar funcionando perfeitamente bem, sem problema algum, inclusive, já era pra estar acabando já, toda essa configuração, toda essa besteira aí, né? Vamos ver se ele vai funcionar. Além do mais, agora também, teoricamente, nós podemos acessar de fora, com a outra máquina, então, por exemplo, se você tiver com um VNC ruim, que as delas são ruins, você pode fazer agora de fora, ou só com o SSH, então, aqui nós estamos com o IP 110, correto? Então, teoricamente, se eu vier aqui, o 92681 110, ele já deveria abrir o Apache, normal, e agora, NextCloud, ele deveria abrir o NextCloud, opa, mudou, Luciano, eu reiniciei e mudou, tá? Então, aqui a gente não precisa nem, entrar nessa máquina virtual mais, nome de usuário, vou criar uma conta aqui em cima, então, eu posso colocar, por exemplo, admin, por enquanto, a senha, posso colocar essa aqui, é fraca, mas eu não estou nem aí, usuário de banco de dados, então, a gente criou lá atrás, lembra? NextCloud Online User, a senha dele, é essa aqui, o nome do banco de dados, NextCloudDB, e onde ele está, para colocar o host, se acontecer esse problema aqui, esse erro, como aparentemente, o que eu tinha feito para solucionar no meu, não funcionou, o que acontece é, vou mostrar como eu solucionei, mas, eu já tenho solucionado, correto? Nós vamos fazer é o seguinte, eu adicionei aqui no nosso documentinho, nos comandos lá, é o seguinte, nós vamos usar esse comando aqui, e já vou explicar por que, enquanto eu coloco ele lá no SQL, NextCloud, só estou fazendo um login, que eu reiniciei a máquina, o que acontece é, a partir do SQL 8, eles mudaram a maneira de autenticação lá, e não sei mais o que, e parece que isso dá conflito lá, com o NextCloud, ou o que quer que seja, ou PHP, sei lá, como é que funciona essa parte aí, especificamente para explicar, aonde está o problema, opa, não é aqui, então nós temos que abrir o banco de dados, e falar para ele, que ele tem que continuar usando, a maneira antiga, de fase de password, de quantificação, sei lá, do que quer que seja, vocês vão ver aqui no, no comando, o que acontece, bom, primeira coisa, vamos só trocar aqui, porque o nosso usuário aqui é NextCloud User, né, Underline User, beleza, então nós vamos alterar o usuário, e vamos identificar ele agora, com o MySQL Native Password, né, então, ou seja, com o password antigo, antigo, do antigo nativo do MySQL, e aqui nós teríamos que colocar de novo, o password, na verdade, não foi nem esse que eu usei, eu estou usando esse aqui agora, para poder identificar ele, eu só não vou dar Enter, porque isso pode dar algum problema, eu fazer esse comando de novo, com ele rodando aqui, para funcionar, então vocês dão Enter, dá um Flush Privileges, e um Exit novamente, tá, para poder fazer funcionar, e nós voltamos aqui, depois daquele comando, preenchemos novamente, com os dados, né, que a gente já tinha, e ele vai funcionar, tá, então esse comando aqui, basicamente está falando que, a autenticação, é desconhecida pelo cliente, ou seja, o cliente, que é o NetCloud, não conhece a autenticação, que o MySQL estava pedindo, correto, agora, preenchendo isso aqui, quando a gente der o OK lá embaixo, lá, né, o que é lá embaixo, ele vai demorar um pouquinho, esperem, tá, realmente demora um pouco, e aí vai aparecer a nossa página de login, que é essa aqui, então, bom, vou colocar o usuário que eu criei, eu nem me lembro mais se a senha é essa, já pude tanta senha, é uma coisa que eu realmente tive um pouco de problema com a minha memória maravilhosa, foram as senhas para isso, é muito assim, enfim, acertei, e aí ele começa a página bonitinha aqui, então, vou dar um X aqui, e como eu disse, eu não vou mexer muito aqui, eu não vou explicar muito, eu também não mexi muito no meu, tá, o que eu fiz foi o básico, eu queria só por enquanto que salvasse os meus arquivos, eu já estou estudando, pensando, mas tutando se eu vou por ele online ou não, se eu vou trocar a pasta padrão onde estão os dados, né, ou não, inclusive a pasta hoje já está com mais 60 gigas, então, já também começa a desanimar, porque isso promover, enfim, a primeira coisa que eu fiz, foi vir aqui na configuração, configurações, dar uma olhadinha em tudo que há aqui, então, eu coloquei um e-mail aqui, tá, é, porque eu tive problema de esquecer a senha, ele supostamente é manual e-mail, eu não sei se chegaria de verdade, e eu tive que resetar a senha do Nextcloud, de outra maneira, existe maneira, mas você tem que ser super usuário do seu sistema para fazer isso, e aqui, eu acho que não tem mais muita coisa, não, já que nós não vamos usar esse usuário, esse usuário aqui é só o administrador, você pode trocar a senha aqui se quiser, caso você saiba ela, né, e por aí vai, aqui, enfim, pouca coisa tem para se fazer, né, então, nós vamos aqui então, em usuário, bom, aconselho vocês que olhem isso aqui, inclusive, eu deixei aqui aberto para a autenticação dos dois fatores, gera os códigos, é importante, guarda esses códigos, para você poder, quando precisar, mas tenha os dois fatores, os dois fatores ativados, tá, e aí, bom, vamos vir aqui em usuário, né, e nós vamos começar a criar agora as coisas, então, vamos primeiro criar um grupo, quando nós colocamos grupos do Garcia, explica, beleza, criamos aqui um grupo, não tem ninguém, vamos aqui em todos, vamos criar um usuário novo, o nome, o Garcia, o nome que vai exibir, se vocês quiserem, primeiro nome do usuário, é o que vai fazer login, tá, e depois eu nunca vou exibir, então, você pode, por exemplo, colocar aqui, nome Luciano Garcia, e na hora de usuário, ali, GE, que a Garcia explica, sei lá, a senha, 12326123, o e-mail, pode colocar também, para a casa de recuperação de senha, mas eu não sei como que ele vai mandar e-mail, se a gente não configura nada de servidor de e-mail, se já tem configurado o que, enfim, adicionar grupo ao usuário, aqui é a parte de seleção, você põe o Garcia aqui, você pode colocar, se você quiser, por exemplo, eu vou deixar o Garcia como administrador do grupo, o Garcia explica, né, e você pode pôr uma cota de um tamanho de, de arquivo que ele pode subir na rede, você pode deixar ilimitado, como tá aqui, a cota padrão, que eu acho que vai ser retalado no grupo, eu não sei, porque eu não usei, ou, uns 5, 10 gigas, né, e dá o, o vezinho ali, ah, ah, tá, não pode ter as mais comuns, então, tá bom, caramba, essa senha comum, ah, cara, eu só quero, você deixa eu criar alguma coisa, ô, dificuldade, mas essas coisinhas chatas aqui, são boas, né, pra segurança, também essas senhas aqui, eu mal vou usar, só preciso lembrar uma delas, vou pôr outro usuário aqui, vou criar outro usuário, explica, vou colocar, sei lá, o nome dele de explica também, isso aqui eu não vou nem logar, vou colocar ele também no grupo Garcia, mas esse aqui não vai ser no caso usuário, então vou dar uma cota ilimitada pra ele, sei lá, sou gente boa, e pronto, aí os grupos, se você vier aqui agora no grupo Garcia, já tem duas pessoas, você pode criar vários grupos, vários administradores, vários usuários, eu não sei ao certo qual é o motivo desses grupos, é porque o fato é, eu criei já, por um futuro, já que nós temos aqui, no meu não tá aparecendo, eu não sei porquê, mas bastante aplicativos diferentes, como calendários, como chat, etc, e pode ser que amanhã eu implemente calendários, chats, e assim, ou seja, pra gente, pra sincronizar o celular, você tem que usar um plugin que é pago, tá, então, eu ainda não fiz, não sei se eu vou fazer, mas, por exemplo, um calendário com um grupo, você pode criar um grupo, um calendário de grupo, e aí, por exemplo, eu com a minha família, temos um calendário, algo que toque aos três, que os três tem que saber o que é o dia e tal, eu coloco no calendário de grupo, e todo mundo vai ficar sabendo, todo mundo pode modificar, e se é, tem alguma, alguma, alguma coisa ali, todo mundo vai ficar sabendo, vai ficar vendo, né, então, bom, com isso, o usuário acabou, então, eu vou vir aqui fazer, eu vou sair, opa, sair, e agora, eu vou entrar, então, com o usuário Garcia, eu vou pôr a senha, que seria, basicamente, o usuário que nós vamos usar, a todo o tempo, realmente, de novo aqui, vamos ver aqui, isso aqui, vai falar um monte de besteirinha, blá, 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 e acabou, realmente, aqui, tá aparecendo, é, pouca coisa, tá, eu não sei porquê, vou ser bem sério com vocês, é, vou deixar um, um print da tela aí, daqui a pouco, pra vocês verem o meu, de verdade, quantos, aplicativos, tem ali em cima, e eu não faço ideia, do porquê, que esse aqui não tem, sendo que eu fiz a mesma instalação, pros dois, tá, é, então, tô no meu usuário agora, agora, na verdade, eu posso vir aqui, e modificar mais coisa, colocar foto, os dados, ativar dois fatores, também, atividades aqui, é o que você quer receber, de notificação, de e-mail, esse é o usuário que eu vou usar, então, aqui tá também, por exemplo, é, se você tem lá, o tal do plugin que é pago, né, é, conectar os calendários, nesses, nesses, aplicativos aqui, né, ou calendários, contatos, ou, acesso a arquivos, acessibilidade, eu acho que, só pra você escolher o termo escuro, por exemplo, compartilhamento, eu não sei se vai funcionar, é, não sei como é que funciona, aí você pode referir, ter de cloud aqui também, mas, enfim, e privacidade, você vai ter aqui, algumas coisinhas que, o seu, o administrador pode acertar, pra você ver, como, onde estão seus dados, as besteiras aqui, certo, e tá aí, a nossa cloud, que seriam nossos arquivos, né, então, nós temos aí, aqui embaixo, a lixeira, todos os arquivos, blá, 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 e, fim de conversa, agora, vamos passar, eu vou fazer a instalação, somente um dispositivo Android, como eu disse, eu ainda não fiz a instalação, no computador, no Linux, nem no Windows, eu, primeiramente, estou usando como Android, e, quando eu fizer a instalação no computador, eu mostro pra vocês também, façam o termito separado, mas, agora, vamos pra instalação, no Android, bom, e aqui no Android, nós vamos vir aqui, opa, tinha o arzinho lá, eu saí clicando, sem pensar, na Play Store, obviamente, nós vamos baixar, então, o Next Cloud, Next Cloud, correto? O aplicativo normal, tá, vamos instalar, vocês viram aqui, tem o tal, do Next Cloud, toque, né, então, esse aqui, é o que eu queria, gostaria de implementar, pra minha família, olha, tá na casa do povo aí, gente, olha, pra gente poder, trabalhar a gente, só que, pra isso, tinha que estar, basicamente, funcionando fora de casa, né, dentro de casa, eu não preciso disso aqui, e, bom, Next Cloud instalou, o que nós vamos fazer aqui agora, é, entrar, é, o nosso endereço de IP, então, 92168.1.110, barra, Next Cloud, tá, essa é a parte importante, obviamente, se foi esse endereço que a gente usou, pra entrar na computadora, que também é importante, ele vai ter essa conexão, vai pedir pra gente fazer login agora, com o nosso usuário, então, vou pôr aqui, Garcia, vou pôr a senha, e aí, ele pede pra você dar o grande access aqui, eu não sei nem muito, bom, o motivo disso aqui não, se é só clicar, né, vou permitir que tenha acesso, as minhas, os meus arquivos, né, e aqueles arquivos que estavam lá, já apareceram aqui, tá, esses que são arquivos que já vem no, no, no Next Cloud, não foi o que eu coloquei, não, então, bom, o que eu quero fazer, é, o salvamento das fotos automáticas, né, pra gente tá subindo, não, tá subindo pra outro lugar, então, eu vou vir aqui em configuração, primeira coisa, é, eu posso vir aqui e falar o seguinte, eu quero fazer uma cópia dos meus contatos, quero uma cópia automática, eu vou permitir que ele tenha acesso aos meus contatos, né, vou manter aqui, e vou mandar fazer uma cópia agora já, né, ele vai começar em breve, e a segunda coisa é aqui, auto envio, é, mostrar quais são as passas que eu quero, é, sincronizar, eu clico na nuvenzinha ali, ele pede pra desativar, ele pede pra emitir, é normal, e pronto, se por acaso eu quero mudar alguma coisa, eu venho em configuração, aqui esses três pontinhos, eu posso mudar até mesmo a pasta que tá subindo, só enviar, continuar carregando, o celular, é, usar as sub-pastas, quer dizer que ele vai ter todo o caminho que tem no próprio celular também, se tiver algum tipo de conflito, escolher o que eu quero pra, que seja feito, né, se é automático, alguma coisa, e eu posso salvar, e, por aí e por diante, porque esse, esse telefone que só, realmente só tem duas galerias, que é a que eu tô gravando, me gravando, né, e esse download desse aqui, então, é só isso, basicamente, que eu tenho, e eu posso vir aqui, sincronizar ele também, só que eu não vou sincronizar não, porque esse aqui é grande, tá, então, ainda não começou a subir nada, se você quiser ver aqui, se você quiser ver aqui em Voculto e tudo mais, se quiser pôr uma senha pra esse aplicativo também aqui, pra baixo não tem nada importante, e com relação a calendário e contatos, esse aqui é um backup dos contatos, tá, não tá sincronizando, se você quer sincronizar calendário e backup, calendário e contato, ele vai te pedir pra baixar esse plugin aqui, que custa 5 euros pra mim, eu não sei quanto vai custar no Brasil, mas eu acho assim um pouco caro, gostaria de tentar, tô juntando dinheiro aí no Google Rewards, né, pra gente fazer isso de graça, mas, bom, já começou a subir, envio automático, download, já tem alguma coisa, já estão aqui as fotos, e eu já posso acessar no computador, tá, então, bom galerinha, é por aí, né, é isso aí, tá tudo certo, tudo pronto, então, é isso aí galerinha, agora, aquelas considerações do final, tá, já tá funcionando, já não tem muito mais o que fazer, eu vou fazer aquelas considerações que eu disse, lá no meio do vídeo que eu ia fazer, sobre a pasta dos dados estarem ali, ela tá dentro lá de, VAR, WWW, BTMR, Nextcloud, DATA, sobre elas estarem ali, tem um problema, elas estão acessíveis à internet, então, qualquer pessoa com um pouco mais de conhecimento, pode acessar seus dados, através da internet, se isso aqui estiver, é, externo, se estiver acessível externamente, no meu caso não tá, porque tá atrás do NAT, do meu moving, e eu não tenho encaminhamento de porta, nem nada do gênero, então, é, teoricamente, de fora de casa, eu não acesso, tá, depois disso, é, quando você, é, começar a dar uma estrada sobre a segurança do Nextcloud, ele diz que é pra você tirar dali, tem um procedimento enorme pra tirar de lá, tem que mexer com banco de dados, mais um monte de coisa, procurar você não deixar o, aquela pasta ali, por esse motivo, tá, tem duas maneiras de fazer, uma é essa correta, né, que você realmente retira os dados ali, e a segunda, é você simplesmente tirar os dados ali, colocar em algum lugar, e fazer um link simbólico, no caso do Linux, ali pra dentro, que aí, é, basicamente, o, os dados não estão ali, então, estão em outro HD, em outro lugar, é, teoricamente, algum tipo de segurança, você vai ter, mas com relação a perder os dados, você tá com um HD externo, alguma coisa do gênero, mas, continua acessível pela internet, com um link simbólico, e tem uma maneira correta, de fazer esse link simbólico, não é normal, eu me lembro, quando eu dei uma lida lá, era um pouquinho diferenciado, tá, então, é, você tem que ter uma segurança pra isso, o pessoal também usa, quando eles colocam em externo isso, let's encrypt, pra ficar em, é, tá com SSL, SSL, pra ficar, então, HTTPS, pra que ninguém veja quais são os dados, que estão indo e voltando, e também não possam acessar, e aí, pra não acessar os servidores, tem o fail to bans, tem o FW, tem a começar a abrir a porta do firewall, é, o fail to bans, tá bem configurado, pra ninguém conseguir, a, fazer algum tipo de brute force, coisa do gênero, é, então, no final das contas, é onde eu disse, que a VPN seria melhor, porque no caso, por exemplo, ou você passa o dia inteiro com a VPN ligada, e eu não acho que isso vai ter nenhum tipo de problema, com relação a uso de dados, porque você vai estar usando a mesma coisa, só que passando pela sua própria casa, no caso da VPN, que a gente fez um canal com o Raspberry Pi, pra, usando o OpenVPN, correto? E, bom, tá com a VPN na rua, ninguém tá, a sua operadora não tá vendo, bom, a de casa tá, a da rua do celular, não tá vendo, o que você tá fazendo na sua rede, e você tá, entre aspas, na sua rede, então, ele vai conseguir acessar essa máquina interna, na sua rede, e fazer o backup dos seus arquivos, e o VPN vai estar encriptado e seguro, como deveria ser, correto? Então, essa é a consideração, que eu tinha que fazer com vocês, pra deixar isso externo, ou não, e por que, e mais ou menos como, então, se vocês realmente querem acessar de fora de casa, eu uso a VPN, tá, é, ó, mais uma vez, vai estar na descrição tudo, o que eu acho, que vocês podem precisar, pra esse vídeo, que eu já tenho gravado, é, é, uma, outra coisa, é extremamente chato, trabalhar com esse Nextcloud, eu digo, a configuração, tá, o meu, eu só fiz funcionar, e os celulares, madeiração, a gente tem que fazer com o computador, tem que ver se tem como sincronizar, esse contato, que não seja do celular, que seja de alguma outra maneira, mas, se existe alguma maneira de sincronizar, seu contato e calendário, com o Nextcloud, se bem que, só o calendário, eu vejo mais ou menos o porquê, no caso, mais um backup do calendário mesmo, mas o próprio Google faz isso, então, ainda não, não vejo muito atrativo, isso aí, tá, os computadores, tudo mais, então, é uma coisa que, aparentemente, é, exige dedicação e tempo, para você conseguir usar a ferramenta, ao máximo, ou cada vez mais, cada vez um pouquinho mais, no que ela pode te fornecer, correto? É, bom, é só isso aí, só esse tanto aí, o vídeo deve ter ficado enorme, né, é, mas eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter ajudado vocês, e, até a próxima, galerinha!